Gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, me dá bem fazer parte da nossa família Me segue também lá no meu Instagram, que eu falo diariamente Batendo papo, trocando ideia com vocês E hoje, vamos abrir os presentes de casamento Né, amor? Vamos abrir O amor tá gravando E por isso que vocês não vão ver ele, tá? Porque meu tripé tá ruim Enfim, papo bom, outro vídeo Vamos abrir os presentes de casamento Perdoe a minha cara de cansada Mas eu tô muito ansiosa, então eu quero abrir agora Não vou falar nomes, porque na verdade eu nem sei o que foi que deu, né? Lá no salão de festa tinha uma caixinha E o pessoal saiu bando os presentes Então eu não sei quem deu Se tiver cartão, eu falo quem foi Se não tiver, me perdoe E se você me deu alguma coisa, já comenta aqui embaixo Pra eu saber o que você me deu, tá bom? Vou começar por esse aqui, que tá muito bonitinho Vou abrir aqui pra gente ver Né, amor? Uhum A amor tá gravando, a amor fala oi Oi Fala oi, pessoal Oi, pessoal Tô gravando a minha estrela Abrindo os presentes Gente, eu sou péssima pra abrir presente Então, considere aí, tá? Olha que a gente ganhou amor Um jogo de copo Chegou uma perto, amor, pra mostrar Olha que bonitinho Esse jogo de copo Obrigada quem deu Gostou, amor? Gostei Muito bonito Vamos tomar muito suco, né? Sim Vamos chamar bastante visita, né amor? Agora vamos chamar bastante visita Obrigado O Alê acha que foi o Gabriel que deu Gostei dessa transparente Eu tenho uma preta Eu tenho uma preta que é igual a essa Gostei da transparente O segundo É esse aqui Que é da Havan Havan, eu não patrocino Eu nunca te conheço nada Deve ser de Ivalda, né amor? Deve ser de Ivalda Será? Não sei Enfim Vão comentando aí O que vocês acham Sou péssima pra Ai, caramba Sou péssima pra abrir coisa aí Então Seu Velho de delicadeza Você já me conhece Meu Deus do céu Não acredito, cara Gente, sério Eu ia comprar esse aqui esses dias Que eu vi Eu achei a coisa mais linda É um jogo de chica Ai, meu Deus Não posso gritar Gente Olha Que coisa mais linda Não posso gritar Ai, tô apaixonada Gostou, amor? Gostei Muito bem Gente, eu vi esse aqui O dia que fui pagar a fatura Eu vi E eu achei tão bonitinho E você tava com quem aí, irmão? Com quem o quê? Você tava com quem, né? Quando foi pagar a fatura Contigo, não foi? Sim Foi contigo Olha, gente Que coisa linda Eu vi, eu falei Fiquei tentada a comprar Mas aí eu não comprei Eu amei Eu não sei o que foi que me deu Mas eu amei Amei, amei Porque eu queria comprar um desse O dia que eu fui Você lembra, amor? Uhum Eu queria comprar um desse Ai, amei Amei, amei, amei Amei Deixa aqui Vamos pro próximo O próximo esse Infelizmente o saquinho veio todo negoçado Daí eu tive que tirar, né? Porque eu tava saindo de bolsa Eu não me engano Esse aqui é um kit jogo É kit colchão Quem? Três peças É assim, amor? Colcha Colcha Desculpa, gente Amor, tá aí pra me corrigir Tá bom Olha, veio esse Que eu vou botar aqui uma manhã Que lindo Esse aqui é a Fronha Fronha Veio duas fronhas E veio esse jogo Essa coxa Bem bonita, né, amor? Amor, mostra aqui o detalhe Ai, bem bonitinho Gostou, amor? Florzinha, né? Ai, eu amei De florzinha Que eu amo Ai, eu amo Tá bom Amei também, gente Comenta aqui embaixo Porque eu não sei quem me deu Então eu quero agradecer As pessoas que me deram Vamos pro próximo Deixa eu fechar Vamos pro próximo Vamos pro próximo O que eu quero é esse? O próximo vai ser esse aqui Que é grande Tá bem bonito E é Minha linha Entende tudo Tcharam Ô, ele manda com meus presentes Cara, sério Na verdade Eu nem sabia Que eu ia ganhar presente Porque eu convidei as pessoas Sem querer que eu não estragam nada Sabe? Só pessoas vendo que eu gostava Que eu queria do meu O meu lado Amor Adivinha, amor Uma sanduicheira? Não Um liquidificador Que tudo, gente Gente Gente, eu tinha um Mas Alexandre Achou de quebrar Meu liquidificador Ai, cara É da Bastem Bastem Como é, amor? Não Não vamos fazer Não vamos fazer Bully Ótimo Não vamos fazer Bully com o amiguinho Que quebrou o teu O teu anterior Né, meu amor? O Ale quebrou Esse aqui Ai, amor Você não vai nem triscar Nesse aqui Ai, querido Parece do De Ivalda, né? Aham Gente, esse é lindo Bem grandão Mostra, amor Mas eu não posso fazer barulho Porque já são meia noite Eu amei O que será que me deu esse, amor? Eu acho que foi a Pastora A Pastora? Ah, a Pastora Será que foi a senhora? Amei demais, cara Eu acho que foi O Ale tinha quebrado o nosso Eu vou fazer Bully com você sim Porque você quebrou Vamos pro próximo Mas eu não comprei o novo Não Esse aqui meu foi a Pastora Ele não comprou, gente Próximo Esse aqui também É da Havan Havan, me patrocina Eu nunca te pedi nada Essa Havan tá em todas, né? Havan tá em todas Vamos ver o que será O que será O que será Gente Ótimo Ombador de cabeça, né? Olha Jogo de cama Casal Quatro peças Mostra, amor Lindo Florzinha também Não dá de dizer Que foi aí Volta Porque é muita coisa É muita coisa Vou ter dado Amei 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 Não vou abrir, né, gente? Tá tão bonitinho Mas é esse aqui, tá? Amei também Próximo Será que eu abro? Precisa ficar chateada? Será que eu não abri? Melhor abrir, né? Vou mostrar o problema É Porque eu abri todo Não abri esse Não quero que ninguém Fique chateada comigo Porque eu tô muito feliz Ótimo É Abre Vou abrir Ó Ele é assim É porque eu não queria desfazer Ai, é muito bonitinho Você gostou, amor? Gostei muito Gostou? Muito bonitinho Eu não queria desfazer Porque eu quero guardar assim Tá bom? Mas aqui Está aqui Vamos pro próximo Vou deixar aqui Depois eu arrumo, né? E agora eu tô muito ansiosa Fiquei animada Temos ainda esse aqui Que tá bem bonitinho A embalagem, né, amor? Amor, gostou dessa embalagem? Amor, gostou dessa embalagem? Não sei Mas se a Lívia tivesse te dado alguma coisa É bem cara dela, né, amor? Não, para, cara Não acredito que a gente ganhou isso Ok, amor Mano do céu Amor, grava Então, amor Isso O que é isso, amor? Aqui, ó Um fundinho Aquele negócio de botar Eu acho que esse aqui Foi o Gabriel que deu Porque esses dias ele perguntou Se tinha um aqui E eu falei que não tinha Esse negócio aqui, amor É pra você fazer uma coisa romântica Pra gente Ah, sim Então foi o Gabriel, né? Vamos fazer bully com o amiguinho, né, amor? Vamos fazer bully com o amiguinho Gente do céu Isso aqui é chique Não, ainda compraram o preço Ui Meu Gente, olha isso Meu com o patinho, ó Esse negócio aqui é pra botar fruta, sabe? Fazer assim, marshmallow Tipo É fundir Depois eu te explico Sim, meu amor É Eu não conheço, tá bom? Tu não conhece? Mas eu conheço Meu sonho é ter um negocinho desse Ó Tá bom Você bota as frutinhas O que você quiser E fica esquentando o chocolate Aí você vai melando E vai comendo Oi Achei muito chique Eu amei Não sei quem me deu isso aqui Mas eu amei De verdade Gente, te apaixonar Esse aqui Veio da onde, amor? Direto de São Paulo Direto de São Paulo A minha prima linda, maravilhosa Que mandou pra mim Ela não pôde vir Com forças maiores Mas ela mandou pra mim Nara, te amo Obrigada Inara 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 Gente Que lindo Olha, gente Como você não tivesse nada Só quero ver onde que vai guardar tudo isso Só quero ver onde que vai guardar tudo isso Ah, ainda tem mais um, gente Nara Amei, viu? Obrigada Ainda tem mais um O que será isso aqui? É do tio João O que será? O que será, tio João? Ai, o cojentinho de copo Amei Obrigada, tio João Esse aqui eu sei quem foi, tá, gente? Porque foi o Ale que pegou E ele gravou o nome, né? Foi o tio dele, ó O cojentinho de copo Amei, tio João Muito obrigada Deus abençoe Vou te chamar pra tomar um cafezinho, tá? Com ele Gente, agora tem uma aqui Que é muito especial pra mim De verdade Quando a pessoa me deu Eu, tipo Fiquei com uma lágrima no olho, sabe? Ele falou assim pra mim Eu não tenho dinheiro pra te comprar presente Mas eu te fiz uma coisa com muito carinho E eu amei Sério Fiquei apaixonada Olha Foca, amor Foca Sim É, eu e o Alexandre Essa roupa aqui Foi a roupa que a gente usou Num cartório Ai, eu Nossa, eu fiquei muito feliz agora Fiquei até emocionada de novo Fiquei muito feliz Foi o Pedrinho que me deu E eu amei demais Que ele teve esse tempinho Pra fazer pra mim Esse desenho Olha, gente Muito bonito E parece muito Eu e o Alexandre Né, amor? Sim Gente, esses foram os nossos presentes E eu mega apaixonei Porque eu não tava esperando nada de ninguém Então eu gostei muito, muito mesmo Do fundo do meu coração Quero agradecer a todos, tá? E quem não me deu E quem eu não falei o nome, né? Me perdoe Porque eu realmente não sei Quem me mandou Mas eu quero agradecer a todos de coração A vocês por ter participado deste momento junto com a gente Né, amor? Estamos ainda mais felizes Porque agora somos casados Mostra a tua aliança, amor Somos casados E somos muito felizes Tá feliz, amor? Tô muito feliz Você que diga que não Esse foi o nosso presente Espero muito que vocês tenham gostado Assim como eu Fiquei emocionada Por quê, meu amor? Tu tá me ameaçando aqui Eu gravando, tu? Corta essa parte Vendo aí, pessoal Pra não ter esse testemunho aí, meu Corta, corta, corta E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei tudo Obrigada de coração Um beijo pra você Obrigado por ter acompanhado Essa saga aí de vídeos De uma semana de vídeos De casamento Tá? Espero muito que vocês tenham curtido Esse é o nosso último vídeo De casamento Espero muito que vocês tenham curtido tudo isso Eu fiz com muito amor E muito carinho pra você Beijo, gente Dá beijo, amor Tchau Tchau, gente Fui Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau